Aloysio, quase 35 anos depois e o Brasil sendo um dos últimos países a tentar rever o que aconteceu na ditadura. Como é que o senhor observa essa tentativa? Porque já houveram outras. Primeiro, você não me chama mais de senhor. Vamos combinar isso aí, né? Porque militante esquerda, visão que eu tenho de mundo, não me impede o senhorio. Bem, passado todos esses anos, a gente tem trabalhado muito em todos esses anos, lutado muito nesses anos, para que os arquivos da ditadura sejam abertos, né? E para que aqueles que sequestraram, torturaram e assassinaram os combatentes da resistência democrática, digam onde foi que eles ocultaram os cadáveres. Em que circunstâncias esses nossos 476 desaparecidos políticos que tem o Brasil, onde que eles estão enterrados, ocultados. Ou seja, a ocultação de... Eles alegam, eles alegam que a anistia, ela é mútua, né? Ela anistia todos, inclusive as ações conexas às ações políticas. Tudo bem, quem fez a anistia foi a ditadura. A ditadura foi que anistiou, o próprio criminoso é que baixou a anistia, né? Que foram os coronéis. Ele cometeu o crime e perdoou. E perdoou, e perdoou a si mesmo, não é? Mas acontece que nós entendemos que o sequestro é um crime continuado. Não se prescreve. Ocultação de cadáver também não se prescreve. Então é necessário que já que houve o Rubens Paiva, Rubens Paiva, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, ele foi tirado de casa e sumiu. Nunca mais. Sumiu. Não é? O outro companheiro nosso, o... Mário Alves, né? Jornalista do Rio de Janeiro e dirigente do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, foi tirado de casa e sumiu. Não é? Essas coisas, entende? Nós queremos saber que história... Sumiu como? Como sumiu? Como desapareceu? Quem são os responsáveis? Outros, aqui mesmo no Paraná, que foge a Iguaçu, né? Nós tivemos o caso de seis militantes de esquerda que foram atraídos para uma emboscada e foram assassinados e desapareceram. Aí eles dizem assim, Ah, mas acontece que nós não temos mais documentos e aquelas pessoas que participaram já morreram. Uma ova. Uma ova. Mais uma vez, elas continuam mentindo. O senhor acredita que esses documentos existem e esses endereços? Alguém sabe desses endereços? Claro que existem. Os endereços? Os endereços... Os locais? Dos locais. Claro, claro que sim. Claro que sim. Aqui em Foz mesmo tem, não é? Tem duas pessoas que sabem onde foi que enterraram esses seis companheiros no Parque Nacional. Eles estão aí impunes, não é? Então, e existem também outros autos... Esses foram mandados, eram soldados na época, mas tem os coronéis, doutor Pablo. Pablo porque usava o nome de doutor. Mas na verdade, doutor Pablo era o Paulo Malhães, tenente coronel Paulo Malhães, que mora no Rio de Janeiro, escondido, com vergonha, não dá as caras. Porque ele sabe que ele é um assassino, é um sequestrador e um torturador. Ele era o homem da ditadura, o homem do coronel, do general Médici e depois do general Geisel, encarregado da Operação Condor. Ele que fazia essas operações de atrair e de assassinar. Muitos argentinos foram seguidos quando desceram no Galeão ou mesmo em São Paulo e foram levados depois para a Argentina e lá foram assassinados. E o Paulo Malhães participou, ele está vivo, mora no Rio, não é? E assim, existem muitos... eles estão vivos, os documentos existem. Mas, Aloysio, na sua opinião, por que eles não estão interessados em abrir esses arquivos, em revelar os fatos históricos? Olha, eu não sei por quê. Porque o que pode abalar a nação? A nação... isso que eu não entendo. Em todos esses anos, sempre houve uma chantagem, né? Nós voltamos do exílio. Ah, não podem falar. Vamos com cuidado, vamos devagar, não é? Começava pelo doutor Ulisses, depois o outro, Tancredo. Vamos devagar, por causa dos militares, não sei o quê. Vocês se seguram. E a gente se segurando. Fazendo nossos grupos de tortura nunca mais, nossos grupos de terapia para aqueles que foram torturados, aqueles que perderam seus parentes, nas ações violentas da ditadura. Nós ficamos só nessas ações humanitárias e tal, sem muitas cobranças, exatamente, porque havia o medo. E 35 anos ainda existem essas coisas, tipo essa nota que o comando militar passou para o jornal O Globo, na semana passada. Aquela nota. Medo de quê? O que pode abalar a nação? Dizer onde fulano foi enterrado. O que pode... Não abala a nação. Cadê fulano? Cadê o Henrique Rúdia? Cadê o Onofre Pinto? Cadê o Mário Alves? Isso vai abalar a nação? As forças armadas alegam que a maioria dos torturadores estariam mortos. Eu provo que muitos deles estão vivos. E eu sou um dos que provam. Você acredita nisso? Não acredito, eu sei. Eu tenho nome, endereço. Que estão vivos? Sim. E por que o senhor ainda tem medo? Eu medo? Eu de quê? Quem tem medo são eles. E o que faz com que o senhor mantenha esses endereços sem contar para mim, para o alho? Não, mas eu contei para quem interessa, que foi o secretário nacional de Direitos Humanos, na época, Nilmário Miranda. Sim. Depois passei para o Paulinho Vanucchi, que é o Paulo Vanucchi, que até pouco ano passado, dezembro, era ministro de Direitos Humanos. E atualmente eu passei para Maria do Rosário. Então ela já dispõe desses nomes? Sim, sim. Os três ministros, não é? E o que que agora... Eles têm isso lá. Eles sabem, todo o governo sabe. Os antecessores da Maria do Rosário, não vamos nem falar neles, porque eles não fizeram nada. E Maria do Rosário, o que ela disse para o senhor, uma vez que ela está encaminhando o projeto? Olha, eu não sei se não fizeram nada. Nilmário fez a parte dele, o Paulinho fez o que tinha que fazer. E o Paulinho teve um problema com o Nelson Jobim, muito sério, né? E impediu que ele avançasse. Mas a Maria do Rosário, eu acredito que ela vai pela via parlamentar. Ela já tem outra visão, não é? Ela não vai para o confronto com o Jobim, nem com os militares. Ela vai pela via parlamentar. E o senhor acredita que o parlamento brasileiro terá coragem de votar esse projeto, aprovar, criar uma comissão e fazer com que ele ande? Criar pode criar, mas andar é difícil. Só com a pressão, nossa pressão, com as nossas cobranças, não é? Mas para isso existe o Ministério Público. O Ministério Público está agindo. Você sabe que existe uma sentença da Organização dos Estados Americanos que obriga o Brasil, o Estado brasileiro a prestar conta dos desaparecidos de Araguaia. Então, o Ministério Público está cobrando e o governo vai ter que ir. Já instalou, inclusive, um braço da Polícia Federal em São Paulo para agir no caso dos desaparecidos, não é? Já criou uma comissão interministerial para esse fim. Ou seja, tudo foi armado. Falta agora a parte prática. Mas acontece que o governo está muito perdido em relação a essa questão, não é? Ele está perdido ou ele se faz de perdido? Não, não. Não é assim. Veja bem. Ano passado, nós fizemos aqui, Paraná, Fora do Iguaçu, fizemos três expedições de busca de desaparecidos políticos. Sim. Inclusive, o senhor tem um livro onde enterraram nossos motos. Isso foi depois. Que faz esse apanhado ou essa retransportiva. Não, foi ano passado. Ano passado, nós fizemos três expedições com participação direta do Ministério da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, com recurso de dotação orçamentária da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, com apoio do IBAMA, com participação da Itaipu Binacional. Quer dizer que o governo se interessa, sim. Se interessa? Sim, se interessa porque eu estava junto, eu participei, eu que planejei, nós não encontramos ainda. Mas nós vamos seguir insistindo. Então, eu vejo que há um setor do governo, que são setores, né? O governo não é uma coisa homogênea. Há um setor do governo interessado nessa busca. Agora, depende muito da correlação de força, depende muito da nossa vontade, da sociedade, da famosa sociedade civil do Grânio, agir, atuar e cobrar. E perder-se e não acreditar mais na chantagem dos velhos generais. Porque esses são gagazes, aéreos, tem que pôr pijama, chinelinho e ir para casa. Não é? Porque o Exército Brasileiro não pode permitir que um ato insano, insano, acontecido na década de 70, 70, de alguns militares, macule as Forças Armadas. O uniforme do Exército Brasileiro está manchado de sangue de pessoas brasileiras patriotas que foram sequestradas e assassinadas na tortura. O senhor acredita que até que não se coloque, não se tire esse esqueleto do armário, essa mancha, essa mácula no Exército Brasileiro, ela vai continuar? Vai continuar, vai continuar. E eu acredito que a maioria do Exército Brasileiro não vai permitir que isso aconteça. Porque o que aconteceu com Stuart? Poxa, Stuart estava na base do Galeão, não era porão da ditadura. Sem negócio de porão da ditadura, é a conversa deles. As coisas aconteciam dentro dos quartéis, não era em porão. Aqui no batalhão, era ali no batalhão. A Isabel Fávio foi torturada e abortou ali no batalhão. Foi ali. Você foi torturada? Eu fui torturada ali. A Isabel perdeu a criança de cinco meses porque ela puseram com os pés numa bacia de água e aplicaram o choque elétrico na vagina da Isabel Fávio. Ela agora está em Pernambuco, é professora da Universidade de Pernambuco. Então, aconteceu ali. O Stuart foi torturado no Galeão, lá na base aérea do Galeão. Amarraram ele num jipe, no escapamento do jipe, arrastaram pelo quartel e ali ele morreu, o filho da Zuzu Anja. Então, esses casos assim, o Brasil precisa saber como aconteceram esses casos e onde essas pessoas foram enterradas, ocultadas. Na verdade, ocultadas, né? Enquanto isso não acontecer, vai ficar essa situação.